O que é o professor? Pochechas gordinhas, queixo com covinha, lábios rosados, dentes para dentro, cabelos são encaracolados, olhos são azuis, adoráveis, o preferido do professor é você, si, si, si! Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali, piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era o aqui, o ali Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio E nesse sítio tinha porcos Era oi, oi, piu aqui, oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mama aqui, mama ali Mama, mama por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era quaco ali, quaco ali Quacoa, quaco, todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Você está feliz hoje? Então vamos cantar uma canção feliz! Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, bata palmas Se você está contente, então marche Se você está contente, então marche Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, então marche Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, estale os dedos Se você está contente, grite viva! Se você está contente, grite viva! Se você está contente, grite viva! Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, grite viva! Se você está contente, bata palmas Se você está contente, que você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, bata palmas Se você está contente, grite viva! L-M-N-O-P Q-R-S T-U-V W-X Y-Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Música A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z Agora eu sei o A, B, C, E vou cantar com você Aqui estão os números de um até um cem Aqui estão os números de um até um cem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, 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 dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte, 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 vinte Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta Trinta, 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 trinta Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco Trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta Quarenta, 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 quarenta Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco Quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta Cinquenta, 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 cinquenta Cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco Cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta Sessenta, 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 sessenta Sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco Sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito, sessenta e nove, setenta 70, 70, 70, 70 71, 72, 73, 74, 75 76, 77, 78, 79, 80 80, 80, 80, 80 81, 82, 83, 84, 85 86, 87, 88, 89, 90 90, 90 90, 90 91, 92, 93, 94, 95 96, 97, 98, 99, 100 100, 100 100, 100 100 Aqui estão os números De 1 até o 100 Aqui estão os números De 1 até o 100 Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! São quadrados, são quadrados Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Sou um quadrado, sou um quadrado Sou um círculo, um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiangulo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Sou um retângulo, retângulo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela, uma estrela Sou um coração, coração Eu socorro e muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração, coração Sou um diamante, diamante Você mina no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante, diamante Nós somos formas! Você nos vê em todo lado! Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu estou perto do sol Sou mercúrio, mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus, Vênus E eu sou o seu planeta Sou terra, terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte, Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Eu sou o planeta maior Sou Júpiter Júpiter Sou o planeta com os anéis Sou Saturno Saturno Eu tenho 27 luas Sou Urano 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 Eu sou feito de gás Sou Netuno Netuno Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca pela cidade Os bebês no ônibus choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chum, chum, chum Pela cidade As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Five little piggies jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more piggies jumping on the bed Four little piggies jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more piggies jumping on the bed Three little piggies jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more piggies jumping on the bed Two little piggies jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said No more piggies jumping on the bed One little piggies jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor and the doctor said Put those piggies right to bed Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mama em dedo, mama em dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O gato faz miau, 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 miau O cão faz zão, wau, wau, wau O rato faz rir, 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 rir E a mosca faz ziz, ziz, ziz O cavalo faz rir, 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 rir O porco faz oink, 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 oink A ovelha faz me, 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 me E a vaca faz mu, mu, mu São os sons dos animais São os sons dos animais A galinha faz pó, 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 pó O pato faz qua, 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 qua O pardal faz piu, 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 piu E o peru faz glu, glu, glu O elefante faz u, 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 u O gorila faz u, 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 u O hipopótamo crone, 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 crone E o leão faz ra, ra, ra São os sons dos animais São os sons dos animais As baleias cantam, 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 cantam As morsas grunhem, 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 grunhem As focas fazem au, 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 au E as gaivotas fazem k, k, k São os sons dos animais São os sons dos animais A coruja faz ru, 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 ru Papagaio faz o ar, qua, qua, qua O corvo faz crá, 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 crá E o cucu faz cu, cu, cu O hamster faz piu, 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 piu O javali faz oink, 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 oink O burro faz iu, ri, ri E a zebra faz ri, ri, ri São os sons dos animais São os sons dos animais A hiena faz ri, 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 ri A cobra faz kiss, 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 kiss O coiote faz au, 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 au E os lombos fazem au, au, au O porquinho faz ri, 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 ri O sapo faz croc, 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 croc Os esquilos fazem tic, 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 tic E as abelhas fazem bis, bis, bis São os sons dos animais São os sons dos animais Meme ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme ovelha negra tem alguma lã Sim senhor, sim senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 iô E nesse sítio tinha pintinhos Ia, 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 iô Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cães Ia, ia, iô Era ó, ó aqui, ó ali Ó, ó, ó por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, iô Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, iô Era ri, ri, aqui Ri, ri, ali Ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, iô Era mama aqui Mama ali Mama, mama Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô E nesse sítio tinha patos Ia, ia, iô Era qua, qua ali Qua, qua ali Qua, qua, qua Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, iô Cinco macaquinhos Polando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Polando no colchão Quatro macaquinhos Polando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Polando no colchão Três macaquinhos Polando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Dois macaquinhos Polando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Polando no colchão Um macaquinhos Polando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Polando no colchão Um agricultor Tinha um cachorro e bingo Era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo Era o seu nome Um agricultor Tinha um cachorro e bingo Era o seu nome I-N-G-O 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 E bingo Era o seu nome Um agricultor Tinha um cachorro e bingo Era o seu nome I-N-G-O 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 Geou e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome Oh, oh, oh e bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Bom dia, Sr. Bully Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Eu sou um bulezinho esperto, assim eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça no meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Sou um bulezinho pequeno e feliz Esta é minha alça e este meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me tombar para o chá deitar Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cinco sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Quatro sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Três sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Dois sapinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Um sapinho pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de sapinhos pulando na cama Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai Neném dedo, neném dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Papai dedo, papai dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Irmão dedo, irmão dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Irmã dedo, irmã dedo Onde está Aqui estou, aqui estou Como é que vai Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos Nossas luvas O que? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem tarde Miau, 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 miau Não comemos tarde Três gatinhos Acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarde Miau, 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 miau Vamos comer tarde Três gatinhos Calçaram as luvinhas E comeram a tarde Mamãe querida Veja só Veja só Sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas Seus maus gatinhos E começaram a chorar Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos Lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida Veja aqui Lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas Gatinhos lindos E eu cheirei um rato Bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato Bem perto Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Cinco cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Quatro cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Três cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Dois cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Um cachorrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de cachorrinhos pulando na cama Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu As mamães fazem chuchu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim, papai Comendo açúcar, não, papai Contando mentiras, não, papai Abra sua boca, ha, ha, ha Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou coa, 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 coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou coa, 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 coa E todos os patinhos voltaram de lá Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco 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 Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três 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 Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar É pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebetero, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Gira, gira a roda Mais com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Mais com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Gira, gira a roda Mais com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Cinco monstrinhos Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de monstrinhos Nada de monstrinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de monstrinhos Nada de monstrinhos Pulando na cama Jack e Gil Jack e Gil foram pelo monte Buscar um balde de água Jack caiu Quebrou sua cabeça E Gil chegou em seguida Então Jack se levantou E disse a Gil Levando-a em seus braços Escova e a sujeira Não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte Para buscar o balde de água Levaram para casa E a mãe querida Agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou De casa saiu Tão rápido quanto pôde Para a senhora Dobby A cabeça tratar Com vinagre e papel pardo Então Gil entrou E ela sorriu Ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou Em seu joelho ficou Ao rir de sua desgraça Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Nós somos a família dos dedos 그림 andtim A, B, L, F, R, S, L, M, N, O, P R, S, Z, V, T, U, V Store, V, S, G, Z, V, N, O, P Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmanteiro, irmanteiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebedeiro, bebedeiro, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Nós somos a família dos dedos Cinco pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Quatro pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Três pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Dois pinguins volando na neve Dois pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Um pinguins volando na neve Um pinguim volando na neve Um pinguim volando na neve Ele caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse É hora dos pinguins irem dormir Todos embarcando ônibus As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Falam, falam, falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Oh, veja aquelas estrelas, não são lindas? Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no alto flutuando, como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Quando o sol desaparece, nada mais ele ilumina Então você começa brilhando, toda noite iluminando Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar O viajante no escuro agradece esse seu brilho Agora sabe o caminho, porque sua luz o conduz Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no céu escuro você está E da janela vejo brilhar Nunca, 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 É sua luz que ilumina O viajante enquanto caminha Não sei bem o que será Mas quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha continua subindo A dona aranha continua subindo A dona aranha continua subindo